Música Tenho orgulho de ser cigana. Não vou dizer, olá, sou a Sandra, sou cigana. Digo, olá, sou a Sandra. Mas com o meu apelido, acabo por dizer, pois, sou cigana. E dizem-me, tu, cigana? Não pareces, não é que não sejas morena, é porque tu és muito moderna. É que tu era muito moderna. Formada em gestão de empresas, Sandra Herédia tem derrubado os estereótipos dentro e fora da comunidade cigana. Em representação da Amorad Facali, a Organização Espanhola das Mulheres Ciganas Diplomadas, Sandra esteve em Paris no início do mês. Uma forma de mostrar que os ciganos espanhóis condenam as notícias chegadas de França. Foi uma experiência incrível. Estávamos em representação do Conselho Estatal do Povo Cigano. Levávamos a faixa, as pessoas viam que era a bandeira de Espanha e faziam-nos perguntas. Íamos pela Rua da República até à Praça da Bastilha e as pessoas aproximavam-se, cumprimentavam-nos e agradeciam-nos por termos vindo. Manuel García Rondón também fazia parte da comitiva. Isto assusta-nos terrivelmente. Estamos totalmente contra a atitude de Sarkozy e do governo francês. O pior é que isto se passa num país que é, para mim, pátria da democracia, da fraternidade, da legalidade e da igualdade. O problema não é que sejam ciganos, é que são pobres. Manuel Adora Triana, o barro que viu nascer, um dos mais emblemáticos para os ciganos de Sevilha. O primeiro documento que refere à existência de ciganos em Espanha data de 1425. Hoje estima-se que cerca de meio milhão de espanhóis seja de etnia cigana, 40% dos quais vive na Andaluzia. A Andaluzia é a terra prometida dos ciganos. A convivência e o conhecimento mútuo levaram à eliminação das barreiras. Vivemos lado a lado e não sabemos até que ponto é que nós, ciganos, nos andaluziámos ou até que ponto é que os andaluzes se aciganaram. A Andaluzia é um cruzamento de diferentes culturas, árabes, judeus, ciganos. Os rostos e a música são a prova disso. No entanto, no passado, os ciganos também foram perseguidos. Foi nas últimas décadas que as políticas espanholas começaram a apostar nas subvenções e nas ajudas à comunidade cigana. Agora há que passar da tolerância à verdadeira integração. A chave do sucesso passa por políticas para toda a população que promovam realmente o acesso e a garantia dos direitos e dos deveres dos ciganos como o de qualquer outro cidadão, de qualquer outro andaluz. Será que a história e o modelo espanhol da integração dos ciganos, apesar das suas falhas, podem ser úteis para outros países? Foi a questão que colocámos a Juan Manuel Reis, diretor da Fundação Secretariado ao Gitano. Exportar a nossa política, a filosofia e a participação da administração pública face aos ciganos é notável e, de facto, creio que a Europa está a olhar para a Espanha. Nos últimos anos, houve grandes avanços em geral face à comunidade cigana no que respeita ao acesso aos bens e serviços, à habitação, educação, emprego. E isso foi benéfico para a maioria dos ciganos, embora ainda existam muitos problemas a resolver. E um dos principais problemas chama-se Elvácea, o mais antigo barro da lata de Europa com mais de 75 anos. A poucos minutos do centro de Sevilha, Elvácea chegou mesmo a receber a visita de Franco, o que prometeu casas aos habitantes. Muitas promessas incumpridas depois, 900 ciganos vivem hoje neste barro de lata. Basta dizer que somos de Elvácea e ninguém nos dá trabalho. E eu tenho estudos, tenho currículo. Mas nada. Não me dão trabalho só porque digo que moro em Elvácea. Agora aqui começam a chegar também os ciganos da Europa de Leste. São mais ou menos aceitos pelos ciganos andalusas. Vê-los como irmãos? Sinceramente não. Mas são ciganos como eu e têm direitos como eu. Tal como tenho uma barraca, um teto, também têm direito a ter uma barraca. Também têm direito a viver. Mas as autoridades andalusas, que visam a erradicação dos quatro bairros de lata que ainda existem em Sevilha e não querem novos habitantes em Elvácea, passam duas vezes por semana para desmantelar novos acampamentos. Mas da mesma forma que se desmantelam, assim se reconstroem. E a Junta da Andalusia reconhece que não existe uma solução definitiva para esta situação. A família Mia Alacha já foi várias vezes desalojada. Agora um particular autorizou-a a estacionar a caravana no terreno. Estão em Espanha há quatro anos, dois dos quais em Sevilha. As três filhas andam na escola e há poucos meses o pai conseguiu arranjar emprego como mecânico. Na Roménia não temos nada, por isso é que toda a gente parte para a Espanha, França, Itália, para trabalhar, para ganhar dinheiro. Muita gente veio através de um sistema de cotas para ganhar dinheiro e educar as crianças, mandá-las à escola ou para construir uma casa ou reconstruí-las, porque houve muitas inundações. Na Roménia não temos trabalho, lá não temos casa e aqui também não. Agora o meu pai tem trabalho, sai todos os dias para trabalhar. Os Mia Alacha receberam o apoio da organização cigana espanhola Unión Román. José continua a visitar a família regularmente para saber como se passam as coisas. A Unión Román é uma entidade genuinamente cigana, que vê o povo cigano como universal. Quando vimos este aumento do fluxo migratório da Europa do Leste, começámos a perceber que esta população, recém-chegada, tem uma série de necessidades e em nome desse sentimento cigano somos obrigados a intervir para que melhorem o nível de vida. Nas margens do Guadalquivir, ali ao lado do bairro de Triana, Manuel Garcia Arrondona acredita que o tempo dos ciganos está a chegar. A Europa está cada vez mais envelhecida e nós somos atualmente 12 milhões na Europa. Somos um povo jovem, muito jovem, e vai haver falta de mão de obra. Tratem-nos bem, se faz favor, que vão precisar muito de nós no futuro próximo. Não sejam maus para nós, por favor. Termina aqui esta reportagem sobre os ciganos em Sevilha. A Hungria, no coração da Europa, vai ser a próxima etapa desta série dedicada ao povo cigano. Na próxima semana, a Repórter.